Assistir TV é bom, mas... Você sabia que o aparelho representa em média 15% do seu gasto com energia? Por isso, desligue a TV da tomada quando não houver ninguém assistindo. Ela pode consumir mesmo desligada. E evite o hábito de dormir com a TV ligada. Programe o aparelho para desligar automaticamente. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupa Energia. Quem ganha é você.